E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Marquezine e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Lifestream Games. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque eu tinha prometido aí o Máquinas Velozes de uma Mercedes, porém a gente vai adiar um pouquinho esse Máquinas Velozes aí para o unboxing desse ovo de Páscoa da Playstation que eu ganhei da minha noiva, que ela me deu aqui. Esse ovinho, ele vem com um brindezinho, ele vem com um relógio de mesa aqui no formato do DualShock 4. Então bora lá conferir esse ovinho de Páscoa. Bom, bora abrir aqui. Ele vem com esse negocinho para abrir a embalagem. A gente já viu que não funciona. Sacanagem. Bom, ela já está sabendo, eu também estou sabendo, assim, quer dizer, estamos esperando já que a qualidade do chocolate não seja lá grandes coisas, né? Só para deixar registrado também, esse aqui é um produto oficial da Sony, tá? Oficial Playstation. Então, é aquele negócio, né? Oficial Playstation, se for ruim, tem que reclamar com a Sony. Então, bora lá conferir isso aqui. Olha aqui a embalagem. Bem simples, né? Um plástico aqui. A parte legal aqui é o DualShock, o relógio de mesa. Ah, tá. Aqui você... É aqui que você escolhe pelos analógicos aqui. Os outros botões aqui são meramente ilustrativos. O analógico que manda tudo aqui. Bom, então... Bom... Ah, ele está bonitinho. Tem algumas marquinhas nele aqui. Bom, aqui atrás tem um encaixe para a bateria. Tudo aqui, ó. Dizendo o produto oficial, o Playstation. O ano dele, fabricado na China, né? Lógico. Cara, o acabamento até que está bonitinho. Eu achei que ia ter algumas rebarbas, algumas coisas, assim, grotescas. Que eu vi uns reviews aí de algum pessoal falando desse ovo de Páscoa aqui. Eu achei que ia estar bem mal acabado isso aqui. Na verdade, é bonitinho, viu? Não é ruim, não, viu? Pessoal que chora demais, viu? Então, está aqui, ó. Controle. Ele tem uma basezinha para deixar ele em pé aqui, ó. Então, aqui... Aqui vem um plastiquinho. Que, na verdade, era para vir um controle dentro. Então, vocês já viram aí que... Está meio errado esse negócio, né? Era para ele vir aqui dentro. O plastiquinho estava solto aqui. Não entendi porquê. Aqui tem um manual de instrução. Para como ajustar o relógio e tudo. Nada demais. Vou deixar aqui para dar uma olhada depois. E o ovo. Aqui. Não vem nada dentro. É só o ovo mesmo. Só o chocolate. E não sei se é muito bom não, viu? Vou aproveitar e vou experimentar, mano. Vou aproveitar e vou comer esse pedaço aqui, velho. Degustação. No YouTube. Cara, não é horrível, não. Não é horrível, não. Muita gente falou que era horrível, que o chocolate era uma bosta. Não é tudo isso, não. Lógico que não é um top, né? Mas não é ruim, não, cara. Não é ruim, não. Não deixa desejar para um monte que você compra lá por 40 reais o ovo de Páscoa lá. E não vem porra nenhuma. Pelo menos esse aqui ainda vem um controlinho aqui de relógio para deixar na base do meu cenário. Que, aliás, né? Acho que essa é a primeira vez que vocês estão vendo esse cenário depois de reformulado, né? Com cores diferentes, algumas coisinhas diferentes. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando todo o resto, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só esse videozinho rápido aqui desse unboxing do ovo de Páscoa do Playstation. A gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, falou e até mais!